TAMO DE VOLTA COM MAIS UM ROLÊ DE DIGIMON WORLD 3 Assim que dei de cara que com a parada veio esse bicho Enfim, eu tenho uma coisa muito legal pra mostrar Primeiro o peito do mundo até o level 20 E todas as evoluções champion até o level 99 Só que todos os outros foram liberados lá na cidade Porra o teu imbecil, era pra tu ficar parado Tu não sabe nem ficar parado Vai aumenta seu poder então Eu tenho que levar uma porrada dele que eu quero ver uma parada muito da hora Porra É foda que meu guilmão é rápido pra caceta sabe Botei velocidade pra porra nele então Fica nervoso cara então eu vou É um monte de hit kill Caralho 900 de porrada Só no tapa É que eu ia mostrar outra coisa e Porra Agora eu vou ver na verdade que o gamemon vai estar level 23 Porque quando eu cheguei no level 20 O growmon estava no level tipo 70 Eu falei ah mano que custa Vou botar 99 igual Já vou estar vindo com o ar growmon Vou ver se ela vai ficar evoluindo no meio da fase Então essa parte aqui cara eu não vou negar Eu já passei por aqui Eu dei uma olhada aqui e tal Quando eu estava opando Pesquei pra caceta também mas Eu já usei os pontos Porque porra estava muito difícil os bichos Pô pegar aquele item ali também Pera aí saber É os caras daqui são bem fortes tá ligado Ah eu tive que Pô meio que parar eles sabe Se não Eu ia ficar sem condições Aí eu já estou tipo bem mais forte Porém mesmo assim tá né sabe Não estou dando Olha só Olha só como o filho da puta me bateu O filho da puta me tirou 800 de HP É isso eu vou mostrar que o lugar E não é tranquilão Eu já upei tudo dele tá Leveu 23 esse filho da puta Caralho galantimão Miado caralho Galantimão Caralho Moleque ele é muito gigantesco Final Purification E Final Purification Ué Eu não posso usar esse ataque Eu não posso usar esse ataque Ah é um contra ataque moleque Será que duplo em curto Será que duplo em curto? Porque eu usei 2 vezes Ah 400 e pouco de novo Mas acho que deve ser equivalente Mas acho que deve ser equivalente ao quanto Quanto de dano Ele dá No caso Não é o Guborimon Então se ele batesse muito forte Às vezes a porrada que ia bater ali ia ser muito mais forte Eu tô voltando Porra eu voltei Caralho eu sou imbecil Ah Eu passei por ela Não sei se ele fica Ah Que aí eu chegar muito na parada pra trocar e poder Usar os bichos novos Vamos lá Vamos lá Ah eu vou descer aqui Que se eu não me engano Se eu pegar por aqui Eu saio pertinho do Central Park Lá Aí já dá pra ir em açúcar city tranquilo Compre equipamento Pego as evoluções novas É Abro booster O que mais que eu faço? Que iria que na vida as coisas fossem fáceis assim de conseguir Tipo Submarino 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 Pô cara Eu só tive que explodir uma parede Cara Explodir uma parede Tranquilão perto disso Que isso Teve a chance de explodir a parede E Ganhar Um Submarino Para dar vários rolês foda Que bastardo É isso Submerge Que saudade da minha terra natal Engraçado que da primeira vez que eu joguei Porra mano Eu upei muito nessa areia aqui Porque eu não sabia como fazer a vara de pescar Então assim Era o único jeito de ver a parada do De conseguir pô ela a mão Pô Sempre foi muita responsa Poupar no início Mas não tão no início assim Depende do seu Pokémon Do seu Digimon Em casa Então nem vale a pena upar muita coisa não A Speed é a responsa Bom Vou começar pelas árvores É que eu caí em cima Junk shop Ué Ah vamos ver o que você tem então Ah eu vou comprar o super charge mesmo Só para Caso calhar de uma batalha Caso calhar de uma batalha Não tiver como usar porra nenhuma Sei lá o patamon está morto Não tem reviver é bom ter revivendo Falando isso Um ou dois para momentos de desespero Mas eu estou tranquilo Sinceramente eu estou tranquilo nesse Nesse momento Pô isso aqui é legal Porra Dá para comprar coisa para caceta Mano Vou comprar isso aqui Porra Bater para caceta Botar isso aqui para ele Ah Isso aqui é de gol Desce 5 de defesa só E aumenta Porra Vou dar para caceta De ataque Porra Ele é mais Porque É Ele não usa Não Eu gosto lá Tem que tampar na porrada mesmo Tá certo Pô Subir 7 mano 7 é sacanagem demais Eu sei que vai subir 7 também Mas subir velocidade Ele tem que ter velocidade Pronto Pronto Já equipei A Dark Armor No Gilmon Agora está mais tranquilo Menos agitado Tadinho Ahm Agora Vou Não Vou aqui não Vou primeiro Barcar O que eu vou fazer com a cara Vou fazer o seguinte Vou Vou Ativar As Novas Digievoluções Não é aqui Eu estou sendo burro Para baixo aqui Troca ideia com o idoso Agora vai Digievoluções Com a Mon No caso Escolha a Digievolução Cubemon Vou trocar por Gapleomon Porra Foda Mano Ah Agora Depois eu tenho que ativar ela Carregar Técnica Escolha Um TEP Meu merda Ah Deixa assim mesmo Eu não posso carregar isso aqui Então Foda-se Agora Patamon Escolha a Digievolução Deixa eu tomar a Mon Que eu não vou ficar com doido Magna Angemon Angeumon Porra Foda Carregar Técnica Mega Tornado Com certeza Aí Ele Cara Não Eu posso carregar técnica Pode crer Não Idiota Qual dela Eu vou botar o Counter Alert Porque Porra Ataque bom Ataque bom Agora Agora Eu vou ativar as Digievoluções novas Que Eu já upei muito com o Guilmou Eu tô com saudade dele Eu tô com saudade dele Eu tô com saudade dele É... Magna Angemon Que é foda Quero muito Angeu Mon Desculpa Vamos lá Vamos descer aqui Agora é hora de abrir os Boosters Então tem que ir Não É aqui Agora eu vou dar uma dormidinha Antes que eu Vou soltar com a pena Aí depois quando eu já meto o pé Tranquilo Porra Porra Lá naquele deserto É 44 Dinheiros 44 bits Pra você Dormir no hotelzinho Lá Negócio Tem nenhuma cama Qual é 44 Esse aqui cobre a 8 Açúcar comunista Tá Quero abrir Booster Claro que eu quero abrir Booster Abre Booster Abre Booster Caralho, 26 Ligaram as cartas novas Legal São patamar A Legal Essa carta é muito boa Me economizou um dinheiro Pra comprar ela Que eu iria Porra São patamar Pelo amor de Deus Isso aqui é bom Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Puta que pariu Porra A Greymon Caralho 20 barra 20 Ele é foda Opa Mais um desse Nada de mais Angemon Legal primeiro Angemon Angemon é bom Se você tiver tipo Summon Pô Devimon É bom Porra O Digimon Devimon É muito bom Opa Terceiro desse Quarto desse Fechou Eu tô tranquilão Essa carta é muito boa Ela faz com que você Usa ela Você ganha duas cartas Então tipo Ela é uma carta Que você usa E ganha duas cartas Basicamente isso Então Se você As vezes cair com Três delas na mão Você já fica com Carta da P.H.C Que é trancão Mais uma carta boa Mais um Greymon Maravilhoso Mais um Davimon lindo Mais um Greymon Maravilhoso Mais um Greymon Por favor Quatro Greymon Não foi quatro Greymon Mas tudo bem O que que tem aqui pra comprar? Ah Vou comprar um desse Será que dá dois mil? Ah vou comprar um desse Tá Tá Cara eu vou editar Mas eu vou meter um corte maior Secão E f*** É assim que tava Olha como é que vai ficar Então é isso aí Foi assim o baralho que eu construí Pera aí Tem que fazer alguma parada Que ele vai embaralhar Ou já embaralhar Ou já embaralhar Embaralhar sozinho Mas eu acho Não sei Ah é bola Enfim Apertei bola aqui pra atualizar E ficou tipo Na ordem direitinho Mas parada E é isso aí cara No próximo episódio Eu vou ver se eu consigo Estrear esse baralho Então se você não Curte Parada de Card Battle Você chega aí Para os inícios do próximo vídeo Já é Um aviso aqui Na amizade Então até o próximo vídeo É nóis Tchau